Em Passos, um homem de 38 anos, gente, espancou um casal de idosos a cadeiradas para roubar, acreditem só, galinhas. O suspeito foi indicado pela Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 8 de setembro e agora o inquérito foi remetido à Justiça. De acordo com a investigação da Polícia Civil, um homem invadiu a residência dos idosos para roubar as galinhas que o casal criava para o próprio sustento. O idoso, de 67 anos, reagiu e foi brutalmente agredido com uma cadeirada. A companheira dele, de 65, tentou proteger seus bens e também o companheiro, mas também foi espancada. A Polícia Civil informou que o casal foi socorrido no dia seguinte apenas, que a vizinha os encontrou e chamou o socorro. Devido à gravidade dos ferimentos, as vítimas não conseguiram pedir ajuda no dia do assalto. Levantamentos apontam que a vizinha, indignada com a situação, teria feito um vídeo mostrando o estado em que os idosos foram deixados, o que causou uma grande comoção entre os moradores lá da cidade de Passos. O suspeito foi identificado e a delegada representou por medidas cautelares com a finalidade de proteger o casal de idosos. A Polícia Civil não informou se o agressor nem está preso ou segue em liberdade.